E aí gente, tudo bacana mais uma vez aqui no canal e no vídeo de hoje temos um vídeo um pouco diferente É unboxing de comprinhas de livros lá na Amazon, então bora ver! Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Stephanie e esse é o meu canal Just Stay Aqui eu compartilho várias comprinhas, testo maquiagens, posto alguns tutoriais, algumas tentativas e etc, etc, etc E no vídeo de hoje eu quis compartilhar com vocês uma comprinha que eu fiz lá na Amazon de livros E eu estou muito ansiosa porque assim, eu não sou muito adepta da leitura, fazia muito tempo que eu não li um livro Mas ultimamente me deu muita vontade de voltar a ler, então eu fui procurando, achei alguns livros que me interessaram E eu vou estar compartilhando aqui com vocês, caso vocês estejam aí na mesma situação que eu Não gostava muito de ler, mas deu vontade, ou que parou por um tempo e quis voltar Ou até mesmo você que ama ler e está procurando um livro novo, eu vou compartilhar com você as minhas comprinhas Eu estou aqui com a minha notinha fiscal para ir falando para vocês os preços, tá? Primeira coisa que eu nunca tinha comprado na Amazon, essa foi a primeira compra que eu fiz lá E eles mandaram bem embaladinha assim, ó, numa caixa bem grandona Eu vou abrir aqui junto com vocês para a gente ver o que veio aqui dentro Quer dizer, eu sei o que veio aqui dentro, né? Mas para ver se veio tudo certinho 15 mil fitas, minha gente O primeiro livro que já veio aqui logo de cara é um que eu queria muito ler, que é A Garota no Lago, ó Veio assim, um em cima do outro Que é dessa Charlie Donlea E assim, sem inimigos nem suspeitos, apenas uma pessoa cheia de planos que estava viva num dia e no outro encontrada morta Ele está em primeiro lugar do livro do ano Ele é assim Eu já tinha visto ele para comprar no Shopee Se você não sabe o que é Shopee, eu vou deixar uma playlist aqui dos vídeos da Shopee para vocês Shopee é uma plataforma de estilo AliExpress e tudo mais, mas tem vendedores nacionais lá também Então eu tinha visto esse livro lá, só que eu não comprei Aí eu encontrei ele mais barato na Amazon E eu paguei nele Deixa eu achar aqui Eu paguei R$11,90 nele, então achei um preço super bom E ele é assim, né? Está meio lacradinho Aqui é a lombada dele E aqui é a capa traseira E assim, gente, eu lembro de ter lido assim a sinopse desses livros para estar comprando, tá? Eu não compro sem ler, porque eu gosto de saber um pouco da história antes de comprar E eu gosto muito de crimes, mistério, suspense, de detetive, coisas do tipo E esse aqui me pareceu bem interessante, porque se eu não me engano, me envolve um pouco de cada coisa É, eu acho que é de um caso que acontece, não sei ao certo Eu não vou dar spoiler, porque vai que você também quer comprar e ler, tá bom? Aqui é a diagramação dele Ele tem as folhas amareladas, então não incomoda tanto na hora da leitura, né? Porque eu ouvi o povo dizer que folhas brancas incomodam um pouco para ler Embora eu leia normalmente nas folhas brancas Mas esse aqui realmente é um pouco melhor para estar lendo Enfim, esse aqui foi o primeiro, eu estou muito ansiosa para ler Provavelmente já vai começar a ler ele hoje, porque estou muito ansiosa mesmo E é legal porque as letras aqui são em relevo O próximo, gente, eu estava muito, muito, muito ansiosa também Que é o Homem de Giz É assim, a capa dele é capa dura O outro é capa normal mesmo, de bruxura Muito legal, é do CG Tudor Eu acho que é assim que se fala E esse é da Editora Intrísseca E, ai gente, as folhas dele Aqui do corte são pretas Ai que bonita a lombada dele Cheia de desenho Várias pessoinhas Parece que é um quadro sujo de giz aqui atrás A capa também parece que foi escrita em giz Tem a textura realmente de giz assim E o corte dele é preto, eu achei muito bonito E a história me pareceu ser muito, muito legal Sério, eu estou muito ansiosa também para ler Esse aqui não diz nada a respeito assim É sobre... é a mesma coisa de crime e tudo mais Assassinato, essas coisas E eu achei bem legal também E esse aqui é o barulho das folhas É a diagramação dele Então também estou muito ansiosa para ler Se por acaso vocês já leram algum desses livros Comentem aqui embaixo Ou se você também tiver interesse em ler algum deles Comentem aí para mim saber Eu posso deixar o link de todos para vocês aqui na descrição Para vocês estarem adquirindo os mesmos E eu gostei muito desse Além de ser um livro muito bonito A história me interessou bastante Então também não vejo a hora de ler Ambos os livros eu acho que dá para ler em um, dois dias Se tu pegar para ler mesmo E acaba bem rapidinho Se tu for uma pessoa que já lê há muito tempo E realmente senta e lê Leva um dia para você ler um desse aqui Não é o meu caso Eu levo uns dois, três dias para terminar um livro Porque eu leio Aí eu enjoo um pouquinho Daí eu vou fazer outra coisa Depois eu volto e leio mais um pouco Mas estou bem ansiosa para ler também Temos mais alguns aqui Este aqui é a Mulher Gato Ladra de Almas Da Sarah J. Maas Mês Não sei Ele é assim Também é um livro que eu encontrei no Shopee E eu me interessei bastante pela sinopse Então eu procurei na Amazon E comprei tudo junto por lá Se eu não me engano Gente Esses livros aqui Ela tem uma série de livros de Superman Batman Mulher Gato Tudo mais E é tipo como se fosse um universo paralelo Das histórias que a gente conhece Eu não tenho tanta certeza Posso estar falando besteira Como eu falei para vocês Não sou muito adepta da leitura Eu posso estar equivocada Mas enfim Me parecia ser bem legal também A capa é interessante É capa mole Tem orelha Legal os capítulos aqui Deixa eu mostrar para vocês Uma cidade aqui Tudo mais Me parece ser bem legal também Essa aqui é da Editora Arqueiro E como eu falei para vocês Eu não lembro direito as histórias Mas são tudo envolvendo temáticas que eu gosto muito Então Se vocês quiserem comprar Mais uma vez o link vai estar na descrição Vocês podem estar lendo a sinopse por lá Porque de cabeça agora eu realmente não lembro E as compras chegaram muito rápidas Eu não lembro quando que eu comprei Deixa eu ver se aparece aqui Ah, comprei dia 22 E hoje é dia 25 Então chegou em 3 dias Foi muito rápido mesmo Nunca chegou nada tão rápido para mim Quanto esses livros O próximo livro que eu comprei É das Cinzas Das Cinzas de Onira Bem legal Desse tal de Humberto Manarino E tem ilustrações de Esdra Gomes Então gente Esse aqui é do Outro Planeta Da Editora Outro Planeta Pelo que eu estou vendo aqui Essa aqui é a segunda edição do livro A capa dele é assim Achei bem legal E gente A sinopse desse livro aqui Me chamou muito a atenção Na verdade assim Esse livro Primeiramente que me chamou a atenção Porque me lembrou Coraline Devido a ter a menina Devido a ter a casa Devido a ter esse outro mundo paralelo E me lembrou muito Coraline E eu terminei de ler Coraline Recentemente E eu gosto muito de Coraline E esse aqui me chamou a atenção Por ter Me lembrar muito Coraline Assim nesse sentido Aí eu li a sinopse Gostei bastante Decidi comprar o livro Ele é um livro pequenininho Mas Eu gostei gente Me chamou a atenção E Me chamou muita atenção E eu quis muito comprar A capa é muito bonita É capa mole também E é uma personagem Que ela perdeu a memória Durante um incêndio E acabou Encumbrindo seu passado Num turbilhão De perguntas Sem respostas Então ela vai procurar Ajuda aí Com alguns personagens E tal Pra Explorar a realidade E desvendar os enigmas Enfim Me parecia ser muito legal E realmente me lembra muito Coraline Porque Tem aranha aqui na capa Coisa que tem Coraline Tem uma personagem no escuro Que me lembra Coraline Tem uma personagem Numa casa Aleatória Que me lembra Coraline Então eu queria muito comprar E eu achei muito legal O preço estava muito bom E ele é assim Também páginas amarelas Gostei bastante Ele é bem molinho E o último livro que eu tenho aqui É a chama de Amber De Colin Hook Autora de A Maldição do Tigre A capa dele é assim Todos vieram lacradinhos E mais uma vez A história me chamou Muito a atenção E eu quis muito Comprar este livro Ele é mais grossinho Que os outros Se eu não me engano E sério Parece ser muito foda Gente A capa é ainda mais linda Sem o plástico Reflete a luz E esses besourinhos Que tem aqui Eles brilham Olha que bonito Essa capa Aí aqui atrás Está escrito assim Bem-vindo ao outro mundo Onde reinam criaturas Aterrorizantes É um livro Assim Eu acho que ele é de terror Meio suspense E parece ser muito legal E eu estou muito ansiosa Para ler Ele é um livro mais simples Pelo que eu estou vendo Aqui nas páginas Tanto As divisões de capítulo E tudo mais Ele também tem orelha Ele é assim E a diagramação dele As páginas são bem cheias Assim Bem cheias de texto mesmo Não tem ilustrações Esse daqui O outro eu nem mostrei Para vocês né E os capítulos São meio assim Bem simples mesmo Mas a história Me parecia ser muito legal É de uma De um personagem Que faz pacto E ele é condenado A uma eternidade de servidão O único dever dele É guardar um dos portais Que levam ao reino mortal Garantindo que nenhuma das almas Se infiltre Onde não são bem-vindas Então vai contar A história de um personagem Muito louco E eu estou muito ansiosa Para ler Gente Eu não sei fazer resenhas De livros Eu nunca soube Fazer resenha Nenhuma nem na escola Mas se vocês quiserem Depois que eu leio Esses livros Eu posso estar trazendo Um feedback Mais suave Para vocês É só comentarem aqui Que a gente faz Tá Vou falar Vou falar para vocês Os preços Dos livros Porque eu não lembro Se eu já falei Então Eu vou estar falando agora Esse aqui Primeiro que Eles falam Não julgue um livro Pela capa Mas além da capa Ser maravilhosa As histórias Me convenceram A comprá-los E eu queria muito Todos esses livros Então Adquiri-los Foi muito legal Todos estão aqui Fazem um conjunto Bem legal E eu não vejo Hora de ler E é isso aí E esse foi o vídeo Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa seu like Para me ajudar Se inscreva aqui no canal Caso ainda não seja inscrito Comenta aí O que achou das comprinhas Se pretende comprar Algum desses livros Se já tem Se já leu Se já gostou Pode comentar também Alguma sugestão de livro Que vocês acham Que eu vou gostar Baseado nas minhas escolhas Aqui Que eu vou apreciar demais E é isso gente Um beijão no coração 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 Um beijão no coração